Já vou logo começar filmando logo dentro do começo Chegou o príncipe com a bandeja na mão Olha ele aí Ali está a dona Elielma Sempre nos vídeos eu mando o alô para ela Elielma Lá está o Nilson Lá está o Nilson Mais conhecido como Calanga Azul Calanga Azul na escuta Já dá manga Essa é a época de manga Jesus amado De forma a abreviar e andar rápido Porque senão vem mais visita que não foi convidado As poscas É sério as poscas aí Tem um ventilador ligado aqui dentro Estou vendo a zoada Mas tira os balões Tira não Liga ele e volta o balão É Para ir embora Eu não vou dar conta não Eu não vou aceitar Tira esse salado Está ali O salado está fazendo com o que ela tem Então tira o balão Eu já estou filmando Já faz tempo Todo mundo presente Aniversário do Heitor Heitor Quem é Heitor? Olha o aniversariante aí Heitor 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 É do Heitor Diretamente da fazenda Cadê o Heitor? Cadê o Heitor? Já pula Já pula ali na frente ali Ô Helma É quatro anos É eu pensei que era cinco Pensou que é cinco Mas comprou de seis Vem cá Eu estou de filmagem Vem Cadê o Heitor? Aqui Vai Vem tia Vem mudar a mamãe Vem Bora Vai lá no macarrão Olha lá Bora mãe Vem Bora para o Maria Heitor Heitor Tira primeiro a cena dos meninos É Aniversariante O aniversariante aí O Heitor Está ali o pai O rei É Nilson Aí está a Carla E está o Remerson Ô Remerson Isso aí galera Aniversariante Todo mundo aqui reunido Estamos na fazenda Aqui Comemorando Aniversário do Heitor Esse registro aqui Vai ficar Para sempre Para sempre Porque não sai do YouTube Mais não Show de bola Não Não Pocadão Ali está a Cleane Vai lá Dá o joinha aí O like É o like Show de bola Vai lá Vai 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 aqui Vai aqui Vai lá Vai lá Cadê os meninos Vai 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 Chama o Paulinho Vai Para frente, dá risada Sorria Vai que o senhor está descendo Isso aí, olha lá o Heitor O Heitorzinho aí fazendo Quatro anos Show de bola Ali está o José Está o Renidinho Conhecido como Gigante Lia, está a Lelielma Está a Cleane Aqui está o Paulinho Está a Dona Eliene Está o Tanaldo Está, esqueci seu nome Seu nome, Ana Clara Está aqui Ana Clara Também está Maria Vitória Aí, olha Todo mundo aqui reunido Ali está Ali está Iana Olha lá É É Show de bola Calminha, segura aqui ó Segura, tá filmando Bota o dedo na frente ou não, hein? Mas eu queria ir com você também lá Mandar outra pessoa aqui Tira a foto Espera aí Tá cheio de mosquitos Cibera, faz uma gentileza aqui Isso aqui tá filmando, certo? Terno do começo É só pra filmar É só pra filmar Terno do começo Opa, anda logo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha lá galera Quatro aninhos o Heitor O Heitor, quatro aninhos Olha Nasceu o Keane ali Rapaz, eu esqueci teu nome Como? Joseli? Pronto Não poderia deixar de sair no vídeo também não? O Heitor O Heitor O Heitor O Heitor O Heitor Pronto Sensacional O Heitor O Heitor Ihuuu Todo mundo Tudo aí ó Irmãos, sobrinhos, filhos, tios Passou um ventinho aqui ó Ó Avô Resleta Ó o vovô Cadê a Bibi? É Dona Eliane? Dona Eliane? Chega galera Tá ali ó Tá ali ó Tá ali ó Tá ali ó É Pronto Show de bola Meninos Meninos Com as costas Chegou Tá descendo Água Top Sensacional Alô Carlinho Fala Gigante É isso aí É Pega o Guanabara e vem Ó É Show de bola É isso aí Época de manga Época de manga Fogo na tocha Fogo na tocha Vai marcha Vai marcha Esqueci teu nome É de Leusa É de Leusa Aqui também tá É de Leusa Rapaz tem uma Que me dá um esquecimento Tem gente Então vai ver É de Leusa O que é o manco O que é? Não é querendo? Aqui ó O que é o manco? É de Leusa Aqui ó Aí quer a foto da do macarrão? Olha lá Olha lá Vai, 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 vai. Ó, o menino tá na frente do outro. Põe pra lá um pouquinho. É isso aí. Os quatro avós. Você vai comer o calcário. Fica aí, né? Da minha? Fica aí. 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 Fica aí.